Ele conhece cada palmo desse chão, Beto Richa é ponta firme e sempre tem a solução Em Curitiba foi prefeito duas vezes, até hoje todo mundo aproveita o que ele fez Governador andou por todo o Paraná, fez estrada e hospital para a vida melhorar Transformador, mudou a educação, criou o resgate aéreo, garantiu a habitação Lá em Brasília o homem vai ser o tal, 4545 deputado federal Ouça o que eu digo, ficou fácil escolher, Beto pelo Paraná é o Beto por você Lá em Brasília o homem vai ser o tal, 4545 deputado federal Você conhece ele, trabalha pra valer, Beto pelo Paraná é o Beto por você Lá em Brasília o homem vai ser o tal, 4545 deputado federal Vote fé, vote certo pra vencer, Beto pelo Paraná é o Beto por você É o Beto por você É o Beto por você É o Beto por você